Olá, eu já quero começar lendo um texto que está na lei de Deus. Em Êxodo 20, o verso 12 diz o seguinte, Respeite o teu pai e a tua mãe para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. O mandamento, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Este é o mandamento. Agora, como entender isso nos dias de hoje? Vendo que mães abandonam os seus bebês em lotões dos lixos, pais espancam violentamente os seus filhos. Não há um respeito entre pai e filho. Como que pode entender, como que podemos entender esse texto? E mais, como esses filhos atenderem o mandamento do Senhor sendo tratados dessa forma? Esta e muitas outras questões você vai ver agora. Pois está no ar, na mira da verdade. Alô, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Já começamos o nosso programa. Este é o programa na mira da verdade. Um programa em que você faz a pergunta e a Bíblia responde. E vamos começar cumprimentando o meu amigo, o professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Graças a Deus, amigo. Tudo bem. Contente por mais um programa na mira da verdade. E vou mandar, amigo, rapidamente alguns abraços e desejar ao nosso telespectador e ouvinte da Arde Novo Tempo que você se sinta abraçado por Deus neste momento, pelo estudo também que faremos da palavra dele nesta ocasião. Alguns abraços rapidamente para a Sandra, para o Gonçalves e para o Johnny. Eles são da Igreja Adventista de Arthur Alvin, interior de São Paulo. Que Deus guarde a vocês, irmãos. E obrigado pelo carinho para o nosso programa. Muito bem, professor. Para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12991566972. As perguntas chegam aqui neste aparelho. Você também pode mandar pelo nosso blog, novotempo.com.br na mira da verdade. Elas chegam aqui na hora. Ou através das redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, arroba namiradaverdade. Participe do programa, mande os seus questionamentos. Se você tem alguma dúvida sobre a palavra de Deus, você que está lendo aí, ou mesmo você que não lê, mas já ouviu falar e tem alguma dúvida, manda para a gente. E ela será respondida à luz do Livro Sagrado, a Bíblia. Bom, nós começamos o programa falando sobre o mandamento que diz, honra o teu pai e tua mãe. Essa pergunta chegou no nosso blog pela Regina de Natividade da Serra em São Paulo. Ela diz o seguinte, queridos irmãos, me esclareça por favor. Nos mandamentos diz, honra teu pai e tua mãe. Mas o que dizer daqueles que jogam no lixo, ou daqueles pais que maltratam os seus filhos, abandonam, jogam no lixo, desprezam muitas vezes quando ainda estão no ventre. Sabemos que é dever dos pais levar as crianças até Deus, mas não o fazem. Desprezam a ordem de Deus e desprezam os filhos. E quando adultos, muitos dos filhos se revoltam contra eles. Agora, como que fica essa situação dos pais e filhos? Como que fica a situação dos filhos perante os pais? Como que um filho vai honrar o pai e a mãe que o maltrataram a vida inteira? Esta é uma pergunta difícil de responder, professor. E você agora está na mira, meu amigo. Como entender como, para essas pessoas que foram maltratadas, que chegaram no máximo do desrespeito entre pai e filho, cumprir o mandamento, honra o teu pai e a tua mãe? Olha, primeiramente eu gostaria de ler um texto que se encontra em Colossenses 3,21, que vai começar a nos dar uma luz sobre essa questão importante. Diz assim, Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Ou seja, Deus não dá orientações na Bíblia apenas para os filhos honrarem os pais. Deus dá na Bíblia orientações para que os pais também respeitem os seus filhos. Outro texto importante vemos aqui em Efésios, capítulo 6, verso 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso significa que um pai e uma mãe que não criam um filho segundo o conselho do Senhor, eles não têm autoridade para exigir obediência. Se um pai e uma mãe criam um filho para torná-lo desobediente a Deus e um revoltado contra a sociedade, nesta ocasião, este filho tem autorização de Deus para escolher fazer a vontade de Deus e não a vontade ímpia dos seus pais. É óbvio que muitos pais que machucaram os filhos durante a vida acabaram se arrependendo. Por isso, recomenda-se a esses queridos filhos que respeitem os pais, mesmo assim. Agora, é óbvio, não se pode cobrar desses filhos que eles tenham um profundo amor por esses pais. Por quê? Esses pais destruíram o vínculo emocional que existia, que poderia existir entre esses filhos. Eu conheço vários casos, bem próximos a mim, de pessoas que foram literalmente espancadas pelos pais na infância. Aí chega uma idade, o indivíduo respeita os pais, mas ele não tem amor. E Deus nem vai cobrar isso dele, porque como que ele vai desenvolver amor por um pai e uma mãe abusadores desse jeito? Agora, o que Deus quer é que a pessoa dê o seu devido respeito, mesmo para com esses pais que não souberam criar esse filho, tratá-lo bem e tudo mais. Tenhamos em mente uma coisa, a obediência aos pais faz parte do mandamento divino e isso é fundamental para a nossa felicidade, quando esses pais nos criam no Senhor. Agora, tem um momento em que Deus autoriza você e eu a não obedecermos os pais. Quando os pais querem nos impedir de aceitarmos a Jesus como o nosso Salvador. Há aqui um texto muito importante que eu gostaria de ler para você, que mostra isso. Esse texto se encontra... Deixa eu ver se é aqui em Marcos mesmo. Acho que é Mateus. Mateus capítulo 10, verso 37. Quem ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, Deus recomenda, o respeito para com os pais, recomenda, só que Deus deve estar em primeiro lugar. Deus sempre está em primeiro lugar porque Ele é o nosso Pai Supremo, é o nosso Criador, é o nosso Deus. E relembro a você também de Atos 5,29. Se o seu pai ou sua mãe pedir que você faça algo contrário ao que está na Bíblia, Atos 5,29 diz assim, É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus lhe abençoe nas suas decisões, especialmente na decisão de você servir a Deus acima de qualquer outro ser humano. Muito bem, professor, eu estou aqui navegando no Facebook, o pessoal que está acompanhando o nosso programa. Tem uma pergunta aqui da Eliane, que diz o seguinte, Sigo os adventistas, mas quero saber se vocês têm certeza que Jesus vai voltar. Desde jovem escuto falar de que Jesus vai voltar, só que faz tanto tempo e não tem nenhuma ideia de se vai ou não vai voltar. Professor Leandro Quadros, há muito tempo se diz que Jesus vai voltar. Até mesmo vendo os evangelhos, percebemos que Jesus disse que ele voltaria antes que aquele povo morresse e Jesus não voltou até hoje. Como que a gente pode passar para o nosso telespectador a esperança de que esse Jesus que pregamos, de fato vai voltar, professor? O que a Bíblia pode nos ajudar a ter a certeza da vinda do Senhor Jesus Cristo a essa terra novamente? Olha, eu gosto muito do argumento que o apóstolo Pedro utilizou para mostrar que realmente Jesus vai voltar. Este argumento, Pedro dirigiu a pessoas escarnecedoras e zombadoras que não acreditavam na volta de Cristo. Portanto, ele não se aplica na íntegra a esta querida pessoa que fez uma pergunta muito sincera. Mas algo do que está aqui, neste argumento de Pedro, vai ajudar você. Então, os versos ali 3, o verso 3 não se aplica a você. O do verso 4 em diante é o argumento de Pedro que vai ajudar ele a entender esse assunto. Nós vamos ler a partir do verso 3 que diz o seguinte. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão... Veja agora o argumento. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não retarda em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse capítulo é muito importante para responder a sua questão. Porque primeiramente, Pedro utiliza-se de um argumento muito bíblico e histórico para comprovar a volta de Cristo. Ele falou o seguinte. Olha, essas pessoas que acham que Cristo não vai voltar, elas se esquecem de que um dia houve um dilúvio. E assim como duvidaram do dilúvio nos dias de Noé e o dilúvio veio mesmo assim, mesmo que as pessoas duvidem da volta de Cristo, ele virá. E vai pegar essas pessoas de surpresa como o dilúvio pegou essas pessoas. Então, Pedro nos convida a fazermos também uma análise das evidências geológicas de que houve um dilúvio. Quando você perceber que houve realmente um dilúvio, você vai pensar assim. Bom, se Deus cumprir com a sua promessa de enviar o dilúvio sobre este mundo ímpio naquela época, Ele vai cumprir a sua promessa de enviar a Jesus Cristo para acabar com a maldade deste mundo. Então, este é o argumento. Agora, no verso 9, Ele explica o porquê que Ele ainda não veio, querido amigo ou querida amiga que fez essa pergunta. Diz assim que Ele não retarda, Ele não demora a cumprir a sua promessa, só que Ele é paciente. Não querendo que nenhuma pessoa se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Ele vem hoje, muitas pessoas seriam pegas despreparadas. Então, Cristo quer vir num momento em que o maior número possível de pessoas esteja preparado para Ele poder levar o maior número possível de pessoas para a eternidade e para viver com Ele. Então, lê 2 Pedro 3, porque aqui você encontrará essa resposta e outras respostas que você precisa sobre essa questão da volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, professor. Para você participar, pode mandar as suas perguntas para a gente através do nosso Facebook, namiradaverdade.nt, ou também pelo Twitter, arroba namiradaverdade. Pelo SMS, o número é 12991566972. Manda as suas perguntas para a gente. E o nosso blog também, você pode, além de conhecer tudo o que a gente fala e comenta ali no nosso blog, e aprender mais sobre a Palavra de Deus e os mais diversos assuntos que aqui falamos, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com.br, namiradaverdade. Agora, falando desse negócio da volta de Jesus, o Gilson ainda pergunta o seguinte. Tito, em Daniel 12, 5 a 10, Jesus disse que ia voltar depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Um tempo significa mil anos e metade de um tempo, 500 anos? Não deu a entender que será mais ou menos por volta de 2.500? Sendo que o dia e a hora, só Deus sabe? Como é que é então? Será que um tempo, dois tempos e metade de um tempo significa isso? Olha aí, professor. Será que o nosso irmão está certo? O que quer dizer ali quando o Daniel fala na profecia de um tempo, dois tempos e metade de um tempo? Tem a ver esse negócio de mil anos, dois mil anos, mais metade de um 500 anos, 2.500 anos? É isso? Não é isso, querido telespectador, pelo seguinte. Aqui em Daniel 7, 25, diz o seguinte. Ele falará palavras contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos, os santos e a lei. Os santos lhes serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós temos que estudar o contexto histórico ao qual o texto se refere. Aqui se refere a um poder representado pelo chifre pequeno que oprimiria, perseguiria os santos. Nós sabemos que isso se refere ao papado medieval, quando perseguiu os cristãos. Essa perseguição seria por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Bom, isto equivale a mil duzentos e sessenta anos, porque foi de quinhentos e trinta e oito a mil setecentos e noventa e oito que os cristãos foram duramente perseguidos na Idade Média. Então a expressão um tempo não se refere a mil anos aqui, dois tempos também não e nem meio tempo. Se refere na forma judaica de contar, hebraica de contar, se refere realmente a mil duzentos e sessenta anos literais, ou mil duzentos e sessenta dias proféticos. Você pode encontrar um paralelo desse texto em Apocalipse capítulo 12, que lá repete a expressão quarenta e dois meses. Se você multiplicar quarenta e dois por trinta, você vai chegar a este cálculo aqui dos mil duzentos e sessenta anos. Tá bom? Então aqui se refere ao período de perseguição medieval contra os cristãos e nada mais do que isso. Muito bem, professor. A próxima pergunta agora vem do Twitter. Quem mandou foi o Samuel dos Santos e ele diz o seguinte. Por que que Jesus disse ao jovem rico que para ele herdar a vida eterna, precisava guardar os mandamentos, se somos salvos pela graça? Olha aí, professor. Opa! Essa é interessante, meu amigo. Você está na mira da verdade aqui. Quase que cai a sua mira aqui, viu, professor? A questão é a seguinte. Se Jesus disse para o jovem rico, para ele herdar a salvação, como ele tinha perguntado para Jesus, o que ele precisaria fazer para ser salvo? Jesus disse que ele tinha que guardar os mandamentos? Se nós sabemos e aprendemos que somos salvos pela graça e não pelas obras da lei? Como entender então o que Jesus estava dizendo para o jovem rico? Muito boa pergunta. Aqui, vamos ler Mateus 19, 16 e 17. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Porque você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Será que Jesus estava ensinando aqui uma espécie de salvação pelas obras? Sendo que a Bíblia é muito clara em ensinar, por exemplo, em Efésios 2, 8 e 9, o seguinte, Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Precisamos entender, meu amigo, aqui, qual é o papel das obras. As obras não têm papel algum no perdão, na justificação do crente. Não importa o que você faça, você não se torna merecedor da salvação. Agora, há um detalhe muito importante. A graça de Cristo não é uma graça barata, que simplesmente entra na vida do indivíduo, e ele permanece sendo a mesma pessoa. O que a graça de Cristo produz? E aí você vai entender o porquê que Cristo disse aquilo ao jovem rico. Vou ler para você um texto aqui, que eu creio, se a minha memória não falha, se encontra em Colossenses. Vamos ver Colossenses capítulo 3. Isso mesmo. Colossenses capítulo 3. Olha o que diz aqui, o verso 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam ver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, e linguagem decente no falar. Então aqui você percebe, que depois que o indivíduo aceita a graça de Jesus, ele tem instruções de Paulo para um viver santo, para uma vida coerente com a graça que o transformou. Era isso que Cristo estava ensinando ao jovem rico. Ele deveria aceitar a Cristo como seu salvador pessoal e continuar tendo uma vida coerente com a graça que Jesus disponibilizou para ele, para torná-lo uma pessoa melhor. Então Jesus não defendeu salvação pelas obras, porque não importa o que você e eu façamos, não somos dignos da salvação. A salvação é um presente de Deus. Agora, quando recebemos este presente, este presente traz mudanças na nossa vida. E aí ele nos ajuda a vivermos de acordo com a vontade de Deus, mesmo que tenhamos nossas quedas, nossas falhas humanas, até o dia que Cristo voltar, nos glorificar e nos transformar definitivamente. Ok, professor, muito bom. A próxima pergunta chegou aqui pelo SMS. Quem mandou foi a Eloir e ela diz o seguinte, Me respondam, por favor, o que está querendo dizer Deuteronômio 22, verso 5? Deuteronômio 22, verso 5, diz o seguinte, As mulheres não podem usar roupas de homem, nem os homens usar roupas de mulher. O Senhor, nosso Deus, detesta as pessoas que fazem isso. Baseados nesse texto, muitas pessoas utilizam-se dele para dizerem que as mulheres não devem usar saia, ou melhor, não devem usar calça, não é isso? E há algumas condenações sobre isso. Professor Leandro Quadros, como entender esse texto aqui? Jesus disse para as mulheres não usar roupas de homem, nem homens usar roupas de mulher. Isso está querendo dizer, então, que a mulher não pode usar calça comprida, é isso? Pois olha, amigo Dito, infelizmente, muitos irmãos de muitas igrejas, devido à desinformação bíblica, se utilizam desse texto para dizer que a mulher só tem que usar saia. Isso é uma, como se diz, uma exegese, ou seja, exegese é colocar no texto uma ideia que não está no texto. Por exemplo, quando Moisés escreveu esse texto, há uns 3.500 anos atrás, não existiam calças cumpridas. Então é mais do que óbvio que Moisés não estava falando de calça cumprida nesse texto, dizer que ele estava falando de calça cumprida é uma atitude desonesta para o contexto bíblico. Nós temos que analisá-lo no contexto histórico e cultural no qual ele foi escrito. Então, definitivamente, Moisés aqui não está preocupado com calça cumprida. Agora, quando analisamos o contexto histórico do verso, percebemos o seguinte, como era a vestimenta e a roupa que o homem utilizava nos dias de Israel? Uma grande túnica. E a mulher? Também uma grande túnica. Mas e agora? Se ambos usavam uma roupa muito parecida, por que Deus dá uma ordem tão severa se não teria como diferenciar muito a roupa de um homem e de uma mulher? O detalhe está no cinto que amarrava a vestimenta, o roupão do homem e da mulher. O cinto da roupa do homem era de uma cor mais neutra. O cinto da roupa da mulher era colorido. Então, quando Deus pede para o homem não se vestir como mulher e nem a mulher como homem, Deus está lidando com a questão do travesti. Deus não quer que um homem se vista como mulher para parecer mulher e nem uma mulher se vista como homem para parecer homem. É a questão do travesti com a qual Moisés está lidando, porque era muito comum o travestismo, inclusive naqueles cultos pagãos das nações que rodeavam o povo de Israel. Por isso, meu irmão e minha irmã, com todo respeito, se você usa esse texto para dizer que a mulher não pode usar calça comprida, você está mais por fora do que arco de barril. O que a Bíblia se preocupa em 1 Timóteo 2, 9 e 10 é com que a roupa do cristão seja modesta, decente e pura. Há calças modestas e calças indecentes. Há saias modestas e saias indecentes. O problema não é se isso é saia, se isso é calça, seja o que for. O problema é esta roupa é decente, esta roupa transparece os princípios de pureza de um homem e de uma mulher cristã. Esta é a preocupação bíblica. E, portanto, sejamos respeitosos para o contexto bíblico e não coloquemos no texto bíblico aquilo que ele nem sonhava em dizer. Muito bom, professor. Eu queria aproveitar agora e mostrar os nossos amigos que vieram aqui ver o programa Na Mira da Verdade. Hoje nós temos aqui a Gislaine e o Anderson. Dá uma olhadinha para lá, dá um tchauzinho, pessoal. Obrigado aí por vocês terem vindo ver o programa Na Mira da Verdade. É um prazer muito grande receber a você, telespectador, que quer conhecer o programa Na Mira. O dia que você quiser, dá uma ligadinha para a gente, marca, a gente não consegue receber muitas pessoas, mas aí você pode ter a chance de vir assistir o programa ao vivo com a gente, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí, não. A gente volta já, já. Estamos de volta. Esse é o programa Na Mira da Verdade, recebendo as suas perguntas para colocar o professor na mira. E ele vai responder baseado na palavra de Deus. Portanto, faça suas perguntas, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Para você participar, basta mandar o seu torpedinho SMS para o número 12991566972 ou então acessar o nosso blog novotempo.com barra Na Mira da Verdade. E pelas redes sociais, você pode nos acompanhar, acompanhar e também mandar as suas perguntas. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, arroba namiradaverdade. Agora, o Heraldo de Mococa, São Paulo, fez a seguinte pergunta. Boa noite, sou da Igreja Congregacional em Mococa. Tenho uma dúvida. Em Gênesis, no capítulo 6, os versos de 1 a 4, quando relata que os filhos de Deus se relacionaram com as mulheres que eram muito bonitas, eu já ouvi falar que estes filhos eram seres celestiais, ou seja, anjos. E foi por isso que tiveram filhos gigantes. Agora, me explique como entender isso. Vocês, ah, ele fala, vocês estão de parabéns com o programa, já aprendi muito com este programa. Deus os abençoe. Professor Leandro Quadros, essa história já chegou aqui no programa Na Mira da Verdade algumas vezes, mas muitos têm dúvida com relação a esse texto, quando diz que os filhos dos homens se envolveram com as filhas da Terra. E dando a entender de que esses, ou melhor, que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. Dando a entender de que esses filhos de Deus seriam anjos e que teriam tido relações com seres humanos e nascidos gigantes. Que história é essa, professor Leandro Quadros? Vamos lá, olha, muito obrigado a esse querido irmão sincero que enviou essa sua pergunta, meu irmão. E a gente fica contente e feliz em saber que o Na Mira da Verdade tem lhe ajudado na sua compreensão da Bíblia. Realmente existe uma teoria de que os filhos de Deus são anjos e que mantiveram relações sexuais com mulheres e como fruto dessas relações e como fruto dessas relações nasceram gigantes. Entretanto, esta teoria não possui qualquer embasamento bíblico. Eles tentam basear a teoria na Bíblia, mas não possuem embasamento bíblico. De que maneira? É que o termo, a expressão filhos de Deus no livro de Jó, nos capítulos 1 e no capítulo 2, realmente essa expressão se refere a anjos. Então, como filhos de Deus é utilizado em Jó em referência a anjos, alguns comentaristas pensam o seguinte, então foram anjos que conheceram as filhas dos homens. Só que esses comentaristas esquecem que o termo filhos de Deus não é aplicado só a seres celestiais. Veja o que diz, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1. Vocês são filhos do Senhor. o seu Deus. Ou seja, seres humanos também são chamados de filhos de Deus. Então, nós podemos concluir que esses filhos de Deus não eram seres angelicais, eram seres humanos. E há uma outra maneira de comprovarmos isso, analisando o contexto do capítulo 6. Olha o que diz o verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aqui não diz que a maldade, que a perversidade do homem e dos anjos se multiplicaram na terra. Perceba que Deus está tratando no capítulo, querido, de seres humanos. Porque a maldade do homem, a maldade de seres humanos se multiplicou na terra no período antes do dilúvio. Então os filhos de Deus são seres humanos. Quem são eles? Bom, se você fizer uma leitura... Agora, a pergunta é a seguinte, como é que nasceu os gigantes? Pelo seguinte, Tito, as pessoas naquela época eram gigantes naturalmente. O ser humano, quando saiu das mãos do Criador, saiu com uma altura extremamente maior e superior do que a nossa. nós encontramos também em Deuteronômio que mesmo depois desse evento do Gênesis, mesmo após o dilúvio, haviam gigantes que os Israel temiam. Golias é um exemplo, né? Oi? Golias é um exemplo. Golias era um exemplo. Então, Deus criou a humanidade enquanto que a macroevolução ensina que nós evoluímos do organismo menos complexo para o organismo mais complexo, a teoria criacionista bíblica e aceita por vários cientistas crê que, na verdade, nós fomos criados de uma maneira complexa e que com o passar dos anos e degeneração do pecado fomos diminuindo em vigor, em estatura física e tudo mais. Então, os gigantes existiam naquela época porque as pessoas tinham muito mais saúde do que nós hoje. Agora, voltando ao texto que eu estava falando sobre seres humanos, não é? nós lemos, por exemplo, aqui em Gênesis 4, 25 em diante, uma coisa muito interessante. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, ela deu à luz a outro filho a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. E também, a Sete, nasceu um filho a quem deu o nome Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Perceba, a expressão filhos de Deus se refere a seres humanos. Estes seres humanos são aqueles descendentes de Sete que invocavam o nome do Senhor, que respeitavam ao Senhor. As filhas dos homens, quando você lê o capítulo 4, são as descendentes de Caim. Então, os filhos de Deus que se uniram com as filhas dos homens são os descendentes justos de Sete, que temiam a Deus, com as descendentes ímpias de Caim. Foi essa mistura, essa amalgamação de pessoas com espiritualidade diferente é que trouxe essa maldição sobre a Terra. E, portanto, o texto fala de seres humanos, nada a ver com anjos. Até mesmo porque em Mateus 22,30 lemos que os anjos são seres assexuados. Em Mateus 22,30 Jesus diz assim que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Muito bem, professor Leandro Quadros, as perguntas que não querem calar estão aqui. Eu vou colocar essa do SMS, professor, porque é uma pergunta que a gente percebe que existem muitas pessoas com um sofrimento em relação a isso. A pergunta é a seguinte, gostaria de saber se Deus perdoa o aborto, mesmo sendo de consciência que é um pecado grave tirar uma vida. A questão do aborto, professor, existe perdão para uma pessoa que comete o aborto, que faz o aborto conscientemente? Eu faço essa pergunta porque existem muitas pessoas que têm essa dúvida ou carregam essa culpa por muitos e muitos anos. Achando que Deus jamais a perdoará por ter tirado a vida de um bebê ou a vida de um ser que pudesse vir à existência do mundo. Como que a gente pode explicar à luz da Bíblia o perdão de Deus se há ou se não há perdão? Como que é? Olha, Tito, foi bom você colocar esta pergunta porque realmente há muitas pessoas que sofrem as consequências deste erro brutal que foi cometido que é o aborto. Eu gostaria de ler um texto primeiramente que se encontra em 1 João 1,9 que diz assim, se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça refere-se inclusive ao aborto. Portanto, se você reconhecer que você errou e confessar para Deus e dizer assim, Deus, eu fui um assassino, eu fui um homicida, eu fui responsável por um aborto. Senhor, eu reconheço, mas Senhor, eu peço que o Senhor me perdoe, peço que a Sua graça esteja sobre mim. Assim como o Senhor perdoou outros tipos de homicídio, perdoa o meu homicídio também, Senhor. Eu não tenho dúvida alguma de que neste momento que você assiste a este programa, se você fizer essa oração de entrega a Cristo, Ele vai lhe dar perdão e vai lhe dar uma paz que talvez você não esteja desfrutando há muitos anos. Aproveite agora e peça o perdão a Cristo por esse pecado terrível que você cometeu. Depois de você receber este perdão, receber a paz de espírito que Deus quer lhe dar, uma consciência tranquila, um sono mais reparador, entra agora o conselho de Jesus no Evangelho de João capítulo 5 verso 14. Quando Ele curou uma pessoa, Ele deu um conselho para ela muito útil para você que recebe de Deus o perdão por ter cometido um aborto. Em João 5 verso 14 Jesus diz assim, Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olha que estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Você vai receber o perdão de Jesus agora mesmo se você orar, mas Ele pede, não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. o aborto traz sérias consequências negativas para as emoções. Jesus quer evitar o seu sofrimento. E se alguém neste momento está assistindo-me e engravidou de maneira indesejada, eu quero dar um conselho para você. Tenha o seu filho. Seja um homem de vergonha na cara, assume o seu filho e não faça sua namorada abortar. Seja uma mulher de vergonha na cara, assuma suas responsabilidades por seus atos, tenha o filhinho e não tire-o, porque as consequências de você abortar na sua psique serão muito desastrosas. e nunca se esqueça de que Deus tem o poder de transformar uma tragédia aparente numa grande bênção. Você e o seu namorado vacilar, mas vocês não podem resolver um problema criando um problema ainda maior, que é o aborto. Aceitem os erros, peçam perdão a Deus, Deus vai abençoá-los, perdoá-los e tornar vocês pessoas muito felizes. agora é importante destacar, professor, para as pessoas que já fizeram isso, ter a esperança de que com certeza o Senhor Jesus as perdoa. Com certeza. Se pedir sinceramente arrependida daquilo que cometeu, não é isso? É isso mesmo que eu falei. Crer no perdão de Deus, fazer essa oração enquanto estamos aí falando aqui em frente às câmeras e não esquecer do conselho de Jesus de Mateus de João 5,14. Filho, você está perdoado agora do aborto que você fez. Agora, minha filha, vai, não peques mais. Muito bem, professor, a próxima pergunta chegou pelo nosso blog. A questão é a seguinte, como compreender a afirmação que a Bíblia diz que todos pecamos e a morte passou a todos? Se todos erramos, temos que ter correção, concordo. Agora, mas que tipo de erro foi esse? Foi talvez em uma outra vida ou nessa vida? O que ele está querendo, o que ele entende desse texto é que talvez ele não está entendendo muito bem essa questão de que todos passamos pela morte. Quer dizer que talvez o meu pecado foi em alguma outra vida? Será que isso pode existir, professor? Como é que é? a gente pode realmente ter vivido uma outra vida errado e agora estamos em um outro plano espiritual para poder ser melhor ou reencarnamos e poderemos ser melhores? Como que é isso? O que a Bíblia está querendo dizer? Tem alguma coisa a ver com essa questão de outras vidas ou não? Essa questão é interessante, eu vou ler. Qual é o texto que fala sobre isso, professor? O texto é Romanos 3,23 Como é que está escrito aí, professor? Diz assim, Tito. Romanos 3,23? Romanos 3,23 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas onde é que fala que todos passaram pela morte? Existe algum texto aí? Não, que todos vão passar pela morte é Romanos 6,23. O texto fala que o salário do pecado é a morte. Ok. Então, o que acontece? Paulo não está falando, amigo telespectador, que nós pecamos em outra vida para pagarmos nesta vida os nossos erros. Quando ele fala que todos pecaram, ele está simplesmente dizendo o seguinte, pelo fato de todos pecarmos e sermos pecadores, nós precisamos da glória de Deus na nossa vida, precisamos da salvação. É unicamente isso que ele está dizendo. Leia o texto de Romanos 3,23 a partir do verso 21 até o 31, leia com calma, com tranquilidade, sem esse pressuposto espiritualista na mente. O texto não tem o propósito de falar sobre reencarnação e nada mais do que isso. Porque ali em Hebreus 9,27 é dito que o homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juiz. Ou seja, o ser humano não morre uma, não morre duas, não morre treze, reencarna, morre quatro, reencarna, não. Morre uma vez. Certo? Então a Bíblia é contra a reencarnação, a Bíblia não apoia a reencarnação. Dizer que a Bíblia apoia a reencarnação é um desrespeito para o contexto bíblico. Então leia Romanos 3 pensando o seguinte, que todos nós herdamos como salário a morte porque todos somos pecadores e porque o salário do pecado é a morte. Ok, professor. Agora tem uma pergunta interessante aqui no Twitter, isso é bastante comum com os nossos jovens, adolescência e tudo mais. A pergunta é a seguinte, quem mandou foi a Mayara Dream, assim está no Twitter, e ela diz o seguinte, gostar muito de alguma celebridade, fazer sacrifícios para conhecê-lo, pode ser considerado idolatria? Olha a questão, professor. Hoje a gente vê na televisão, jovens que para ver um ídolo fazem sacrifício, se derretem em choro porque quer ver quem está perto daquela pessoa. Será que esse tipo de atitude pode ser considerado uma idolatria, professor? Olha, e existe alguma condenação nesse tipo de idolatria? Veja bem, se a pessoa não sabe assim, apreciar com equilíbrio um cantor preferido, um artista preferido, realmente isso se torna uma idolatria sim. Por quê? Uma pessoa que fica histérica na frente de uma pessoa famosa, interessante que você não vê essa pessoa histérica em frente da Bíblia, estudando e feliz, pulando de alegria porque ela descobriu na Bíblia que a salvação em Jesus é para ela. Então, ela fica mais feliz e emocionada diante de um ser humano pecador que vai para sete palmos debaixo da terra assim como qualquer um de nós, do que estar feliz com aquilo que a Bíblia revela. Então, isso é uma idolatria sim. Por quê? E o que é idolatria? Qualquer coisa, qualquer ser, qualquer objeto que eu coloque acima de Deus, eu estou praticando a idolatria. Então, nós podemos apreciar alguém, até mesmo um jogador de futebol ou um jogador de basquete ou vôlei, seja o que for, mas de uma forma equilibrada, um apreço, um carinho especial pela pessoa, pela sua habilidade, por aquele dom que ela tem para com o esporte. Agora, histerismo, realmente isso é uma idolatria e o cristão ou qualquer outra pessoa que quer fazer a vontade de Deus tem que se livrar disso. Agora, tem um outro detalhe aí também que deve ser destacado que é a questão da carência afetiva. Tem muitas pessoas que são tão carentes afetivamente que aquele personagem público se torna quase um Deus. Essas queridas pessoas são sinceras, são carentes, então o que elas precisam é de um acompanhamento psicoterápico para elas aprenderem a buscar a felicidade não na vida de outra pessoa, mas buscar a felicidade na sua própria vida. Muito bem, professor. Eu estou vendo uma pergunta que chegou aqui sobre Apocalipse, mas já já eu coloco ela do nosso SMS. Antes eu quero colocar uma pergunta do Facebook, ele pede para não dizer o nome, ele diz o seguinte, por favor, não mencione o meu nome. E ele começa, mas quero te pedir isso desesperadamente. Os meus pensamentos me dizem que eu estou perdido. Sou cristão, mas ainda pratico coisas que não devo praticar. O pior é que eu faço muitas coisas na igreja, mas tenho vergonha. O meu passado me condena e as minhas atitudes também. Professor Leandro Quadros, uma pessoa que está vivendo esse momento de dúvida sobre a sua vida, que está consciente que está em pecado, que está em erro, mas que ao mesmo tempo está envolvido na igreja. Qual é o conselho que a Bíblia dá para esse tipo de atitude, professor? Olha, primeiramente, eu vou dar um texto bíblico a você para você confrontar o seu pensamento negativo com a palavra de Deus. 1 João 3, 19 e 20. Esse é um texto, meu irmão, que tem que fazer parte da sua leitura frequente. 1 João 3, 19 e 20, diz assim, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Esse texto diz que Deus é maior do que o nosso coração, Deus é maior do que a nossa mente. então quando a tua mente lhe acusar após você ter pedido perdão para Jesus e se arrependido dos seus erros, esse texto convida você a acreditar mais na Bíblia que diz que você está perdoado do que nos seus pensamentos que são enganosos e desesperadamente corruptos de acordo com Jeremias 17, 9. os nossos pensamentos não são confiáveis agora a palavra de Deus ela é confiável então essa é a primeira coisa que eu lhe recomendo se você pede perdão a Jesus está tendo comunhão com Jesus está buscando crescer é um pecador mas não é um pecadeiro que faz do pecado um estilo de vida confronte o seu pensamento negativo com esse texto que mostra que Deus é maior que o nosso coração agora outra dica que eu lhe dou é que se você tem um hábito muito arraigado e é prejudicial para a sua saúde espiritual e emocional você precisa com urgência fazer uma psicoterapia trabalhar com um psicoterapeuta para entender a origem deste seu problema a fim de que você resolva e com certeza sua vida cristã será muito mais fácil não tenha vergonha e receio algum em procurar um bom psicólogo eu gosto muito de uma citação da escritora Cristela White no livro Mente, Caráter e Personalidade volume 1 nas páginas iniciais ali acho que páginas 1 e 2 ela fala assim que tratar com mentes humanas é uma das obras mais assim importantes que Deus delegou aos seres humanos então procure um bom terapeuta porque Deus vai ajudar este profissional vai usar este profissional para ajudar você muito bem professor muito bem a próxima pergunta veio pelo nosso blog e diz o seguinte gostaria que me tirasse uma dúvida que me deixa encabulado para mim a Bíblia é muito clara concernente ao homossexualismo o condenando no entanto quando o Jônatas morreu o rei Davi usou uma expressão muito comprometedora ele disse ele o amava mais ou melhor eu o amava mais do que o amor de mulheres como explicar essa expressão visto que alguns dos que são do movimento LGBT usa essa expressão para justificar os seus atos veja bem professor esse daí é um texto que a gente se encontra ali uma declaração de Davi que aparentemente parece ser comprometedora mesmo nos dias de hoje é claro porque muitas vezes a gente não consegue compreender o amor de um homem para com um homem como um irmão como que a gente pode explicar isso para as pessoas que usam esse texto de forma errônea veja bem infelizmente algumas pessoas tem distorcido a bíblia de maneira descarada para dizer que a bíblia apoia a relação homossexual então é um desrespeito para o contexto bíblico e muitas pessoas que fazem isso terão que prestar contas a Deus por essa atitude agora quando analisamos aqui a amizade entre Davi e Jônatas lendo aqui o capítulo 20 de 1 Samuel percebemos que quando Davi fala que o amor dele para com ele era maior do que de muitas mulheres ele não está dizendo que Jônatas era homossexual mas que o amor de amigo que ele encontrou em Jônatas ele não tinha encontrado em mais ninguém nem mesmo uma mulher e que Davi e Jônatas não eram homossexuais é claro que isso não é garantia mas nesse contexto é muito improvável porque Jônatas tinha filhos e Davi era extremamente mulherengo então é bem improvável mesmo que um camarada mulherengo como Davi era gostasse de homem também existe isso tem gente que é bissexual agora no caso de Davi é muito improvável você vê que os maiores problemas de Davi é sempre pelo excesso de mulher nunca por causa de homem então é uma suposição errônea desses movimentos que acreditam que a Bíblia apoia a homossexualidade a Bíblia mostra sim que Deus ama respeita tem carinho para com os homossexuais Deus não considera um heterossexual mais importante ou melhor com homossexual isso não existe Romanos 2 11 é muito claro em dizer que Deus não faz acepção de pessoas agora em Romanos 1 25 a 27 a Bíblia diz que a relação homossexual é antinatural e se Davi e Jonathan tivessem praticado com certeza a Bíblia teria tido uma mensagem de reprovação para eles professor Leandro Quadros chegamos ao final do nosso programa mais uma vez quero te agradecer pela explanação da palavra de Deus de maneira clara e objetiva e obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente para juntos estudarmos esse livro sagrado eu que agradeço amigo pela tua amizade de sempre por trazer as perguntas do nosso telespectador e ouvinte até mim que Deus abençoe a você um abraço amigo internauta amigo telespectador amigo ouvinte que Deus abençoe ricamente a sua vida e nunca se esqueça de que sempre que você tiver coragem de perguntar unicamente a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder e no programa na mira da verdade seus questionamentos e as suas perguntas sempre estarão na mira desta verdade que Deus lhe abençoe até o nosso próximo encontro tchau tchau tchau